Eu me sinto bem e segura porque também não é todo mundo que tem uma rede de apoio, né? Nós dependemos da rede. Muitos lugares não têm as condições e o amparo que o município está dando. Eu gostei bastante da escola aqui, principalmente dessa questão que eles têm adaptação. Eu vim morar em São Carlos ano passado, então tive boas referências sobre ela. Eu tenho ela aqui, que começou agora, e tenho mais um filho que está aí estudando e agora aumentou, ampliou. É muito bom mesmo. Uma creche dessa, de graça, está no caminho certo.